Música Secretário do Estado dos Estados Unidos América António Blinken assegura que o assunto e a Israel Nassorim durante a visita ao Médio Oriente o dibuque a solução do conflito entre Israel e o Hamas. Eu quero expressar nossa grande gratidão. Eu quero agradecer um agradecimento para o presidente Biden e a minha amizade e a minha moral. Eu quero agradecer um agradecimento para o presidente Biden e a minha amizade e a minha amizade. A partir de uma caminhada, isso é o que a gente quer dizer. Blicanmos aceitando a liberta em Sira e em Hamas, que é o seguro de que a Sira e a Gaza Rússia enclave com a possibilidade de invasão em Israel. Além de visitar Israel, Blicanmos a visitar a Jordânia com o presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. E a viação, Blicanmos, o russo de Irã e o apoio de Hamas em relação ao conflito entre Israel e a Palestina. Legenda Adriana Zanotto